Que as lovinhas vai se amarrar Que ele é mesmo, DJ João Pereira Que as lovinhas vai se amarrar A parada é fácil Se prepara Que eu vou te botar Que eu vou te botar Que eu vou te botar Só porque eu sou menor Eu não entro no cariça Mano lá no lixinho Eu faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta Nossa vinheta preparada São 24 horas Eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes Vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas Fecha os olhos e deixa herder Você não resiste Minha nota engenha é tentação E pra fechar a noite Eu vou te cacucar no chão Não é melhor, não é pior Somos apenas diferentes Com bonde do lixinho Os menores são chapaquete Não é melhor, não é pior Somos apenas diferentes Com bonde da coruja Os menores são chapaquete Tô dia a dia plantado na boca Essa novinha passa e sempre me olha Ela comenta entre as amigas que é dos treinos que elas adoram Eu muito calmo e posturado Arrasto pra base Gême no ouvido Ela quer sentar Quer tomar Essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso por menor do movimento Ela quer sentar Quer tomar Essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso por menor do movimento Que eu vou te botar Que eu vou te botar Que eu vou te botar Ela quer o peru do João Não quer o peru do Corpo Que eu vou te botar Um, 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 um Te botar Um, um, um